Pessoal, vamos falar sobre a série Os Anéis de Poder, que está estreando hoje na Amazon Prime. Parece que vai ser lacração só. Estão totalmente deturpando o Tolkien. O pessoal da fanbase do Tolkien não está gostando, mas vamos entender o que está acontecendo e o ponto de vista libertário sobre isso também, evidentemente. Essa notícia foi sugerida por ninguém, eu mesmo. Beijo do gordo, uó. E deixa eu fazer uma pausa aqui. Infelizmente, ontem veio a falecer o autor dessa frase, Beijo do gordo, uó, que era o Jô Soares, morreu com 84 anos ontem. É realmente uma tristeza, uma perda grande para o Brasil. Era um grande comediante, um grande ator. Enfim, eu discordo de muitas das posições políticas dele, ele era extremamente esquerdista, mas foi um grande ator. É uma perda lamentável para a cultura brasileira. Já que foi recomendado pelo Beijo do gordo, uó, eu me sinto na obrigação de fazer essa ressalva. Meus sentimentos aos familiares, aos amigos e a todo o público do Jô Soares, que certamente vai sentir falta dele. Enfim, obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Bom, Senhor dos Anéis e Os Anéis do Poder é uma série, seriado, baseado no mundo ficcional do Tolkien. Então é muito importante notar isso. No início o pessoal falou que era alguma coisa baseada no Silmarilho, mas depois esclareceram que não, não tem uma única linha de texto do Tolkien nesse seriado. Isso foi tudo escrito por outras pessoas, apenas ambientado no universo do Tolkien, vamos dizer assim, durante a chamada Segunda Era. Para quem lembra do universo do Tolkien, toda aquela coisa, a história principal dele, do Hobbit, do Senhor dos Anéis e coisa e tal, tudo isso acontece durante a Terceira Era nesse mundo ficcional dele. E essa história aqui acontece na Segunda Era. Então existem algumas referências que foram puxadas. O Tolkien, você sabe, ele era um escritor muito meticuloso, então ele fazia várias notas, árvores genealógicas, contava casos do passado. Então tem alguma coisa dessa influência, dessas histórias que o Tolkien falava nisso daqui. Mas a história em si foi totalmente criada do zero. E, bom, infelizmente o que me parece que vai ser um problema nessa história aqui é justamente que esse filme, essa série está sendo contaminada contaminada pelo mesmo mal que tem contaminado várias outras séries, vários outros casos. E quando eu falo esse mal, não é o fato de ter orques femininos, ou ter personagens femininas fortes. Nada disso é problema. O problema que eu digo é quando você faz uma série, faz um filme, com o interesse de passar uma mensagem, de ensinar uma coisa para a sociedade. O meu filme vai ter uma visão. Esse sempre foi o problema, sabe da onde? Do cinema brasileiro. O cinema brasileiro nunca saiu do zero aqui no Brasil por causa dessa coisa. Você pode ver os filmes brasileiros todos que tinham interesse de ensinar alguma coisa, falar sobre a desigualdade, sobre a questão do índio no Brasil e não sei o que lá. Sempre essa baboseira de que não, o filme é uma coisa importante demais, ele tem que passar uma mensagem. Não. O cinema, para a maior parte das pessoas, é diversão. A pessoa vai no cinema para se divertir, para passar duas horas querendo esquecer dos problemas do mundo, vendo ou uma aventura engraçada, uma aventura interessante, ou um filme de fantasia como O Senhor dos Anéis, que fala de dragões e orques e, enfim, elfos, e todo aquele universo mítico, e uma coisa meio atemporal, aquela história da jornada da irmandade. Porque esse, no final das contas, é a grande mensagem do Senhor dos Anéis, é sobre amizade, sobre como as pessoas unidas conseguem realizar uma coisa que parecia impossível, que era conseguir destruir o mal do mundo. Enfim, no final das contas, as pessoas querem ver isso, elas querem escapismo, elas querem algo que tire elas da sociedade, dos problemas do dia a dia. Aí vem a porcaria do diretor chato, que não sabe fazer o negócio, aí fica insistindo nesse negócio da mensagem. Então, olha só, eu não sei como é que vai ser essa série, de repente a série é legal, tá todo mundo falando agora, mas ninguém viu ainda. Acabou de estrear na Amazon Prime, e conforme fosse eu achar legal, eu vou até fazer alguma coisa sobre ela, naquele meu canal que tá abandonado, lá que há 200 anos eu não boto nada, lá no meu canal Tomate na Mão, que eu fazia crítica de filme, coisa e tal, mas tá parado lá, um tempão que eu não falo, se for legal eu faço alguma coisa lá, mas não prometo não, porque se for ruim eu não vou perder meu tempo. Enfim, se for só ter personagem orc feminino, anão feminino, esse tipo de coisa, não vejo o problema não, mas realmente os sinais são preocupantes. Você vê, por exemplo, aqui, uma das protagonistas dizendo que o carácter dela é um ativista, que está buscando o feminismo, isso não é uma boa coisa. Não que o feminismo não seja importante, não que não possa ter caracteres femininos fortes numa série, lógico, isso não é problema nenhum, a questão toda é justamente, ninguém quer ver série pra ser ensinado sobre feminismo. Pega um documentário da BBC sobre feminismo, então, que é melhor, muito mais preciso, ao invés de ficar vendo uma mistura de coisas com feminismo que não faz sentido nenhum, que não agrada a ninguém. Então, de novo, eu não sei se a série é ruim não, tô falando aqui, eu ainda vou ver ainda a série pra ver se é ruim. Eu sou um fã de ficção científica, eu sou um fã do Tolkien, estou preocupado, acho que vai ser uma merda, mas estou com a mente aberta, vou assistir, vou ver o que é realmente dessa série aí. Mas isso daqui não é uma indicação boa, né? E aí o pessoal tá brincando também que tem umas outras coisas aqui, essa aqui é uma anã, parece, não é? Não sei se é anão ou elfa, não sei. E, de novo, não tem nada de errado de ter uma elfa negra, que isso, ou anã negra, não tem nada de mais nisso daí. O medo dessa história toda é se isso descambar para o ativismo, né? E se descambar para o ativismo é aquele problema, porque o ativismo é um problema do nosso mundo atual. Eu não tô negando que feminismo seja uma questão relevante, importante hoje em dia, eu acho que muitas vezes é exagerado o feminismo, virou mais um instrumento político do que realmente uma luta pela igualdade, muitas vezes é isso, mas não tenha dúvida que é algo importante. Eu concordo que existem ainda problemas disso daí, principalmente no Oriente Médio, ainda tem lugares em que a mulher não pode andar de carro sozinha, não pode sair na rua sozinha, então ainda tem muito, o mundo ainda tem muito que avançar nessa questão da igualdade entre gêneros, né? Mas aí que tá, ah, isso é um problema nosso atual, ficar achando que o pessoal vai gostar de ver filme te ensinando sobre isso, não, as pessoas querem o contrário, querem diversão, não querem esse tipo de coisa, né? Enfim, não sei, vamos ver se vai ter sucesso, mas parece que tá havendo já há algum tempo problemas, né? Aliás, aqui, isso aqui é muito engraçado, o Nerd Erótica, né, que fala muito sobre filmes lá no YouTube, ele tá colocando aqui os comentários do pessoal fã de Tolkien, né, criticando as passagens, os vídeos todos sobre esse filme novo, essa série nova da Amazon, né? Não, eu chorei incontrolavelmente quando o Gandalf falou, eu nunca vou deixar você ir, e aí o Jack deu a ele um lugarzinho na porta flutuante pra que ele não congelasse nas águas geladas do Atlântico Norte, tá misturando Titanic com... Enfim, é o mesmo tema em todos os outros aqui, pessoas que não entenderam nada de Tolkien, não sabem o que é Tolkien, não sabem a história real dos casos, aliás, houve atores importantes nesse seriado que confessaram que nunca leram Tolkien, que nunca viram nada, ou seja, como é que esse pessoal espera fazer uma obra com... mesmo que seja com base, é verdade, a obra não é uma obra de Tolkien, uma obra com homenagem que usa o universo do Tolkien, mas mesmo assim o pessoal se sente meio desrespeitado, o mínimo que se espera é que as pessoas conhecessem aquilo ali, lessem a obra literária do Tolkien, é bastante coisa, o Tolkien tem vários livros do Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis aqui no Brasil saiu em três edições, em três livros, em outros lugares saiu um livro só, mas além desse tem o Hobbit, tem o Silmarillion, enfim, e parece que o pessoal não se preocupou com esses detalhes, do tipo, entender o que são os personagens, qual é a ideia, pegou a ideia do universo, ah, tem elfo, tem anão, legal, vamos fazer um anão ativista transexual, não sei o que lá, um elfo gay de terceira geração, que se tem gender fluid, enfim, sei lá, que tipo de coisa que vai ter nesse tipo de coisa, e de novo, eu não sei se isso é uma merda, pode ser que não seja, pode ser que seja legal, eu vou assistir com a cabeça aberta, para ver se realmente vale a pena, ou se é ruim, o fato é que estão criticando muito o seriado, e o ponto que todo mundo está colocando é essa frase do próprio Tolkien, o mal não consegue criar nada novo, eles conseguem apenas corromper e arruinar as coisas que as forças do bem inventaram ou fizeram, caramba, parece que está falando do caso, mas vamos ver primeiro, vamos dar uma colher de chá e ver o que é o negócio antes de formar a opinião, agora, um fenômeno engraçado é esse, parece que esses estúdios de Hollywood estão finalmente acordando para o fato desse problema que eu mencionei, ninguém quer ser ensinado em filme, se você quer aprender alguma coisa, você vai ver um vídeo educativo, vai procurar um documentário, filme, para você se divertir, para você ir lá achar engraçado, achar a cena de ação interessante, achar o drama legal, a comédia engraçada, o negócio de aprender coisas, a gente aprende em outra situação e parece que finalmente o pessoal está começando a perceber isso, por exemplo, a Waden Bross fez um filme da Batgirl, a ideia é um conjunto de filmes que eles estão fazendo que afinal é um absurdo, só ter Batman homem, por que não tem um Batman mulher? por que não tem a Batgirl? Porque na verdade já existia o personagem, mas aqui no filme é diferente, ela é a protagonista, o Batman não existe nesse universo não, ela é a protagonista e coisa e tal, e fez o filme, filmou o filme inteiro, está pronto o filme, eles decidiram jogar tudo no lixo, jogaram 90 milhões de dólares, um dia eu chego lá, poder jogar 90 milhões de dólares no lixo sem fazer, nem suar, mas enfim, eles jogaram fora tudo isso e não vão lançar nem na TV a cabo, porque podia se fazer isso, tipo assim, o filme não ficou muito bom, então não vamos lançar no cinema, vamos lançar só direto no streaming, mas não, nem isso, vão jogar fora, ficou uma merda, joga tudo fora. E, de novo, eu não sei se ficou ruim por conta da lacração, por conta de ter muito esse negócio de mensagem feminista, acordada, woke, não sei o que lá, ou se realmente ficou uma merda, porque ficou uma merda mesmo, não seria estranho também esse tipo de alternativa, o fato é que era um filme que estava muito com essa história também, mesmo assunto que a gente viu ali, a protagonista falando de feminismo, da importância, não sei o que lá, de dar papel para as mulheres, e coisa e tal, e que, ah, esse fandom tóxico que tem aí, que briga com os filmes, não pode, eles têm que aprender a gostar de filme desse jeito, esse pessoal esquece que, no final das contas, se o filme não for bom, eles não vão assistir simplesmente, aí o negócio vai acabar no lixo mesmo, de qualquer forma, como a gente viu acontecer em vários filmes por aí, né? Então, essa parece ser a situação. De novo, ninguém viu o filme, então não dá para saber se o filme era uma bosta porque era uma bosta mesmo, ou se era uma bosta porque tinha muita lacração e o pessoal do estúdio falou, ah, quer saber do negócio? Melhor a gente não botar isso não porque a gente vai apanhar e não vamos ganhar dinheiro nenhum, melhor economizar pelo menos o dinheiro da promoção do filme e é isso daí, em administração eles estão corretos, decisões passadas não devem influenciar decisões futuras, se já perdeu 90 milhões, para que jogar mais dinheiro ali para perder mais dinheiro? Não, deixa a perda, é melhor parar por aí, né? E quem está indo no mesmo caminho é a Supergirl, que também é um filme que é feito pelo pessoal lá da Warner Brothers, né? Da DC Comics e que mais uma vez o objetivo era fazer um contraponto ao super-homem, então agora é a Supergirl, né? Super menina. E da mesma forma, mesma história, tinha papos de, né? Contrataram a equipe, a equipe era todo mundo transexual, não sei o que é lá, não sei o que é lá, um monte de penduricalhos de representatividade, não sei o que é lá para atuar no filme e parece que vão cancelar também. Esse pelo menos parece que não terminaram de filmar, então talvez seja cancelado com prejuízo menor, já é um ponto melhor em termos financeiros, né? Quem sabe esse pessoal em algum momento aprende a fazer filme, divertido, esquece esse troço, quem vai ensinar coisa para as pessoas é a própria sociedade, são outros meios, as pessoas não vão aprender coisas no cinema. O que você vai conseguir fazer é espantar as pessoas do seu filme. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí